Mamba 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 Eu tenho cuidado da can Eu tenho cuidado da can Eu tenho cuidado e eu tive 是的 Euулate para a palha Euachei Eu Tenho Eu Alban, Eu Tenho 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 E aí Não fiqueás ab desafio Ao que a gente sabe que tem que ligar Aí você está com одной fryupdate Tem que ligar e ser humilhante Essa é uma coisa que ninguém sabe Tem que ligar e ser humilhante Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem.